O que falta ao Jair Bolsonaro não é liderança na sua pessoa. O que falta é ele poder expressar a sua liderança. Existe uma diferença muito grande, termino, que essa história aqui não termina nunca. Nos Estados Unidos, a vida do Trump é muito mais fácil que a vida do Jair aqui no Brasil. O Trump tem metade dos governadores ao lado dele. O Trump pode fazer o que ele quiser, que ele sempre vai ter 50% de apoio, garantido. O Trump nos Estados Unidos não tem a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é da esquerda, mas ele tem o Senado. Me diga o que o Jair Bolsonaro tem no Brasil. O Jair Bolsonaro não tem a Câmara dos Deputados, não tem o Senado Federal. Ele não tem sequer a esplanada dos ministérios. Todo o funcionalismo público é petista. O Jair Bolsonaro não tem o Palácio do Planalto. Ele está cercado por positivistas. Então o Jair Bolsonaro não tem apoio de ninguém. No Brasil restou o apoio da militância. O Jair Bolsonaro tem a tia do Zap. O seu Zé, que toma uma Glacial, fuma um Derby e sabe o que é a verdade. É isso o apoio que o Jair Bolsonaro tem. Eu peço a você, você que é militância. De repente você está aí no interior do Brasil. De repente você está aí na periferia desempregado. De repente você está aí consumindo seus últimos créditos do 3G da Tim. Mas sabe o seguinte, meu amigo, você é o cara mais importante hoje nessa República. É você que está segurando essa bagaça toda. É você que está levando esse país nas costas. Saiba que no fundo tudo depende de você. Tomara que chegue um momento que essa tua luta, essa tua militância reerga a base do Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados ou no Senado. E a gente possa ter uma representatividade legal, jurídica, institucional, que apoie o Presidente da República. Para você ter um descanso. Para você poder tirar suas férias em paz. Para você poder curtir tua família, teus meninos e não ficar falando de político o dia inteiro. Quem sabe, mas por enquanto, meu amigo, desculpa, mas só sobrou você. É você que está em campo agora. É você que está lutando agora. Então não abra mão da militância. A militância é tudo hoje. Perfeito.